Bom dia Marcos, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do Panorama. Olha, a nossa pauta de hoje é tema livre, você pode mandar para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp, 988-77-5550. Tem uma pergunta aqui, interessante, o ouvinte quer saber se farofa faz mal ao coração, isso é mito ou verdade? Rapaz, tudo depende da quantidade que se utiliza, certo? Eu sou um dos grandes consumidores de farofa, eu sou farofeiro, eu gosto demais, eu já digo nas rodas de conversa com os amigos que eu prefiro farofa praticamente, apesar de ser um alimento com um baixo valor nutricional, que é basicamente composto de farinha, que é carboidrato, puro e simples e óleo, que é gordura, mas eu gosto muito do sabor da farofa, fui criado desse jeito. Mas não há, quando se pergunta, quando se faz esse tipo de pergunta com esse teor, o nosso ouvinte que pergunta se farofa faz mal ao coração, talvez o que ele esteja desejando saber é se o consumo de uma mínima quantidade que seja pode ofender ou pode fazer mal. Então, com o paciente em uma fase descompensada de alguma doença cardíaca, em vigência de um infarto agudo do miocárdio, em vigência de uma insuficiência cardíaca descompensada, é preciso que você mantenha uma dieta mais rigorosa para poder restabelecer a normalidade do funcionamento do coração, para isso você precisa evitar que outros órgãos acabem desviando a atenção, né? E aí, em função disso, a gente recomenda que o paciente siga uma dieta, normalmente essa dieta é implementada dentro do próprio hospital, e ela costuma não incluir a farofa junto. Quando o paciente tem uma doença cardíaca, mas essa doença está sob controle, está bem controlada, a pessoa pode consumir, eu não vejo problema de que você faça isso de uma maneira controlada, obviamente sem nenhum tipo de exagero, você faça esse consumo. O alerta que a gente faz aqui é o seguinte, a farofa é um carboidrato, como são muitos outros que compõem a nossa receita. A receita do sertanejo, a dieta do sertanejo típica, ela é composta de arroz, de feijão, de macarrão, de farofa, às vezes uma batatinha doce, e tudo isso é carboidrato. A gente tem um consumo de carboidrato grande, a gente precisa consumir carboidrato, isso é verdade, as dietas são compostas de aproximadamente metade do consumo de carboidratos, mas quando vem todos ao mesmo tempo numa só refeição e não dando espaço para outros alimentos, isso pode ser prejudicial e pode colaborar para o desequilíbrio da nossa saúde. Não apenas do ponto de vista do coração, mas o aparecimento de outras doenças também. Então a resposta, se faz mal ao coração ou não, depende de que momento você se encontre. Se você está com um problema do coração, no meio de um problema do coração, está tendo um tratamento, está passando por um tratamento de um problema do coração em processo de recuperação, não é recomendado, é uma comida pesada, a gente sabe que por mais que seja gostosa, que seja saborosa, pelo menos do meu ponto de vista, é uma comida pesada, comida que pesa no estômago. Então, se você está na vigência de uma descompensação cardíaca, melhor não consumir e seguir a orientação de ter uma dieta mais branda, com menos gordura, com menos carboidrato. Se você tem uma doença cardíaca, mas está sob controle, você pode fazer o uso em pequenas quantidades, obviamente, sem cometer nenhum exagero, assim como se você não tem conhecimento de nenhuma doença cardíaca e também não está sentindo nenhum sintoma que você ache que possa ser por doença cardíaca, não veja o problema de consumi-la, desde que, mais uma vez, seja um consumo controlado. Outra pergunta aqui chegando, minha bebê tem sete meses e ela, por qualquer movimento, o coração dela acelera muito. Será que isso é normal? Isso precisa, esse acelerar muito, ele precisaria ser quantificado. O pediatra, normalmente, ele faz uma avaliação desde o nascimento, desde que a criança nasce, o pediatra que habitualmente se encontra na sala de parto, que é o neonatologista, ele já faz uma avaliação inicial para ver, quantificar a frequência cardíaca da criança. É natural, isso é um fenômeno fisiológico, que a criança nasça com frequências cardíacas bem mais elevadas e, à medida que o tempo passa, ou seja, à medida que a criança cresce, que nós nos tornamos adultos, essa frequência cardíaca vai diminuindo até ela se estabilizar nos valores que a gente define como normais na população adulta, que são de 50 a 100 batimentos por minuto. Essa é a faixa de frequência normal de batimentos de uma pessoa adulta. Na criança, no feto, antes de nascer, esse valor, ele costuma passar de 120, 130, 140 batimentos por minuto e isso é normal, isso faz parte da fisiologia da criança. Ao nascer, esse número, ele começa a se reduzir e aí, aos pouquinhos, a gente vai tendo esse caminhar em direção a essa faixa de frequência de 50 a 100. O que precisaria ser visto aí, como ela tem 8 meses de idade, é certo que a frequência cardíaca dela estará maior, mais alta do que a de um adulto. A gente só precisa quantificar, então ela precisaria ver com o pediatra dela se a frequência cardíaca está dentro da faixa normal ou se ela está acima da normalidade. Porque aí, se tiver, de fato, pode indicar alguma arritmia ou alguma outra doença cardíaca. E se não, trata-se apenas de um fenômeno fisiológico mesmo. Nosso ouvinte pergunta, doutor Wander, a minha mãe, no exame, acusou que ela estava com líquido no pulmão, tomou remédio, mas foi mesmo que não tomasse por causa do cigarro. De vez em quando aparece um cansaço, o médico passou um eletro, só que ela não bateu. Esse exame, por que está quebrado? Será que tem a ver com o coração? Ela já fez angioplastia. Sim, pode ter a ver, sim, com o coração. Esse líquido no pulmão, ele pode aparecer em dois cenários, geralmente. Primeiro é o líquido, quando ele acomete dentro dos alvéolos, dentro do pulmão, propriamente dito, a sensação que o paciente tem é de que está se afogando, ele tem um cansaço muito grande, e isso, quando vem de maneira súbita, nós chamamos de edema agudo de pulmão. E a outra possibilidade é de que esse líquido no pulmão, ele esteja por fora do pulmão, numa membrana que recobre os pulmões, que são as pleuras, e aí a gente chama isso de derrame pleural. Geralmente o paciente se manifesta também com cansaço, mas não é um cansaço tão rápido, tão intenso. Ele vai se instalando mais devagar ao longo de alguns dias. E o tratamento, nesses casos, envolve você remover líquidos do corpo. A maneira que a gente tem de fazer isso é oferecer diurético, em geral, para o paciente, fazer com que o paciente urine bastante para que elimine esse líquido. E no caso de ser um derrame pleural, em algumas situações, a gente faz a punção. A gente coloca uma agulha com uma seringa no local específico, onde acumulou aquele líquido, perto da pleura, e faz a remoção desse líquido. Tem a ver com o coração? Em ambos os casos pode ter a ver sim. Até porque ela já tem esse histórico de ter tido angioplastia e ainda fuma, pelo que eu entendi. Então, são fatores que aumentam o risco. Mas, apenas por essa história aí, não dá para a gente bater o martelo e ter certeza de que se trata do coração, não. Ela também tem motivos, tem razões. Até por fumar, você fumando, ela tem razões também para ter um problema relacionado ao próprio pulmão. E não um problema do pulmão, que tem a sua origem, a sua raiz dentro do coração. Outra pergunta aqui, doutor Wander. Minha pressão oscila, tomo atenolol, há quase dois anos. Esses dias senti o meu coração bater mais forte por alguns segundos. O que é que pode ser? Que pergunta a Maria Lúcia. Bom dia, Maria Lúcia. Tudo bom? Essa pressão oscilando, algumas pessoas nos perguntam muito se isso é alterado, se isso é normal. Mais uma vez, a resposta vai ser parecida. A gente não consegue dar uma resposta única e rápida porque ela é parecida com o padrão das outras. Depende de quanto ela oscila. Assim como a outra perguntou se sinta o coração acelerando da criança de oito meses. Depende de quanto ela está acelerando. Por que depende do quanto oscila? Porque, na verdade, nós temos um padrão do nosso corpo em que o coração atende a necessidade e as demandas do nosso corpo. Eu e você estamos sentados aqui, Marcos. Então, a gente tem uma determinada pressão. Se o nosso corpo exige, se a gente, de repente, precisa se levantar aqui do estúdio e ir aqui em uma sala ao lado, a gente já vai gastar uma energia maior. O nosso sangue vai precisar circular e ser redirecionado para as pernas. E isso vai requerer do nosso coração um certo trabalho adicional. Então, é natural que só esse ato de a gente se levantar e caminhar já eleve em um pequeno grau. Mas já eleve a nossa pressão. E aí, à medida que a gente se senta de novo na outra sala, já não há mais essa necessidade e o coração já diminui de novo. Ele trabalha apenas de acordo com a necessidade do nosso corpo. Então, o resultante disso é que o nosso corpo ou o nosso coração, ele gera pressões ao longo do dia inteiro que costumam flutuar em torno de uma média. Então, é normal, é natural que a pressão oscile. Oscile dentro de uma margem que seja considerada como normal. Por exemplo, uma hora está 11 por 8, outra hora está 12 por 8, algumas vezes no dia, inclusive, 13 por 8, 13,5 por 8, depois volta para 11 por 8, não tem problema se ficar 11 por 7, 10 por 7. Essas oscilações, eu sempre dou o exemplo do oceano para os pacientes. Eu digo, olha, isso daí são como as ondas do mar, a onda vem, a onda vai e aí você fica ali se balançando. O que não pode ter é tsunami, é você ter aquelas ondas havaianas de 10 metros de altura. Você não pode estar a pressão 11 por 7, 12 por 8, daqui a 10 minutos ela está 20 por 10, 18 por 11. E isso está errado e, de fato, tem alguma coisa que precisa ser ajustada na medicação. Com relação ao outro sintoma que é o de palpitação, pelo que eu entendi ali, o resumo dela, a sensação do coração batendo mais forte, geralmente é a de palpitação, precisaria ser investigado. Em geral, quando o paciente tem essas queixas que são associadas a casos mais graves, eles vêm com sintomas associados. O paciente mesmo já refere, olha, eu sinto o coração bater mais forte e junto com isso vem um suor frio, sensação de desmaio, às vezes uma dor no peito. Se ela não relatou nada disso, existe a possibilidade de que se trate de uma condição mais benigna. Geralmente as condições mais benignas são, primeiro, falta de condicionamento físico. Então não faz atividade física, quando precisa o coração trabalhar um pouquinho mais que seja, aí você já começa a sentir e dar essa percepção do coração batendo acelerado. E a outra possibilidade seriam arritmias mais benignas. Arritmias que são batimentos anormais do coração, porém com uma duração menor, uma duração pequena. Isso aí precisaria ser investigado. Outra pergunta aqui, doutor Wander. Quando fico deitada para o lado esquerdo, me sinto tonta. Será o coração ou labirintito? É bem provável que tenha mais correlação de fato com o labirinto. Essas tonturas que acontecem com a modificação da postura, exceto quando você modifica a postura da postura deitada para a postura em pé, porque aí pode representar de fato uma queda de pressão, uma hipotensão postural. Fora essa situação, essas outras em que você tem uma tontura, quando muda de posição, elas costumam estar relacionadas mais ao nosso órgão de equilíbrio interno, que é um dos órgãos, na verdade, que é responsável pelo nosso equilíbrio, que é o labirinto, que fica dentro do ouvido interno do nosso crânio. Então, como a mudança de postura dela é apenas na posição deitada, ela está deitada, digamos, deitada para a direita, ou então deitada de barriga para cima, como a gente chama, que é o decúbito dorsal. E aí ela vira para a esquerda e sente a tontura, é bem possível que isso seja de fato relacionado ao nosso órgão de equilíbrio, que é o labirinto. Então, há poucas chances de que isso seja devido ao coração. Seria mais provável de ser o coração se ela tivesse a tontura, por exemplo, quando estava deitada e rapidamente se levantava e aí ela sentia essa tontura. Isso aí é hipotensão postural. Nossa amiga Adélia é diabética e diz, ela conta aqui que tudo o que ela faz, ela fica muito cansada. Tem a ver com o coração esse cansaço? Pode ter a ver, de um jeito ou de outro, pode ter a ver sim. O coração estará participando desse processo de cansaço, ou de uma maneira patológica, ou seja, ou um processo de doença, ou de uma maneira, digamos, fisiológica, sem ter uma patologia associada. A maneira patológica seria a presença de uma doença. A principal delas, a gente incluiria aqui, seria a insuficiência cardíaca. O paciente com insuficiência cardíaca, ele tem intolerância ao exercício. Ele começa a fazer exercício e ele sente que fica mais cansado. Mas existem outras causas. Por exemplo, algumas arritmias podem fazer com que o paciente tenha essa percepção de cansaço. hipertensão pulmonar é outra doença que pode fazer intolerância ou cansaço aos esforços. E na ausência de uma doença orgânica do coração, você procura, procura e não encontra nenhuma doença. Outra causa que pode justificar isso e que é bem frequente, é verdade, é o sedentarismo. A falta de atividade física faz com que a gente não se habitue bem a essas mudanças de atividade, de grau de atividade ao longo do dia. Então, eu estou parado aqui, daqui a pouquinho eu vou e preciso subir dois andares de escada. Aí chega no final dos dois andares de escada, como o povo diz, exagerando morto de cansado. Então, isso pode indicar, de fato, uma doença cardíaca, como essas que a gente citou, mas também é frequente que isso aconteça por descondicionamento físico. O que não é uma boa notícia. É uma boa notícia a curto prazo, porque você não está correndo nenhum risco de morrer de hoje para amanhã, mas essa permanência nessa situação, ela de fato é um indicador de gravidade de doença. Então, os pacientes que são sedentários e que têm um grau de atividade física baixo e têm uma resistência cardíaca baixa, eles sofrem mais com o passar do tempo, com as décadas que vão chegando, os anos e as décadas que vão chegando, eles sofrem mais. Isso porque o coração não é exigido apenas para sair daqui da sala, do nosso estúdio, que é uma sala ao lado, e nem para subir escadas. Ele também é exigido durante doenças, outras doenças que não são as do coração. Vou dar um exemplo. Você tem uma pneumonia. Então, na pneumonia, o órgão que sofre, obviamente, é o pulmão, mas ele requer que todos os outros órgãos trabalhem em conjunto para poder a gente controlar a pneumonia. Sendo a pneumonia uma infecção, eu preciso que o antibiótico que eu estou tomando, além do antibiótico, as defesas do nosso corpo, os leucócitos do nosso corpo, eu preciso que eles cheguem para o pulmão mais rápido. Quem é que faz isso? É quem bombeia o sangue. Quem é que leva o antibiótico e quem é que leva as células de defesa? É o próprio sangue. E quem bombeia isso? É o coração. Então, em determinadas doenças, como pneumonia, você tem uma necessidade maior de que o coração trabalhe. E para isso, ele precisa estar habituado a isso, habituado a esse trabalho. Se você não faz atividade física, se você não treina o seu coração, você tem menos resistência para outras doenças. E isso, quanto mais o tempo passa e você permanece sedentário, maior é o risco. Então, é uma possibilidade mais tranquila, você só está cansado porque não faz atividade física, porque é sedentário, mas a longo prazo isso se torna um problema. Ok, a nossa ouvinte Neide mandou para cá uma pergunta aqui no nosso WhatsApp e vamos ouvir. Doutor Wander, bom dia. Aqui é Patrícia de Timbaúba dos Batistas, doutor. Às vezes eu sinto meu coração muito acelerado. É normal? Não é Neide, é Patrícia e doutor Wander. Bom dia, Patrícia. Um abraço para o pessoal de Timbaúba dos Batistas que nos escuta. Essa sensação de perceber o coração batendo acelerado, ela pode estar relacionada à presença de doenças, como arritmias, e pode ser apenas a percepção sem que haja, de fato, uma doença associada. Isso, para isso, para a gente conseguir definir, de fato, seria preciso que ela realizasse uma avaliação médica, obviamente, para investigar outros sintomas associados, se ela tem algum histórico na família. Seria interessante que o médico examinasse e escutasse o coração dela, principalmente na hora, se fosse possível, eu sei que nem sempre é, mas se fosse possível, na hora que ela está sentindo as palpitações, o aceleramento no coração, para saber se, de fato, tem alguma coisa de anormal, e também exames complementares, que podem nos ajudar a definir esse cenário. Aí, a gente, para esses sintomas de palpitações e essa suspeita de arritmia, os exames mais comuns que são solicitados são o eletrocardiograma, o router de 24 horas e o teste ergométrico. Isso para a gente tentar flagrar algum momento em que o paciente sinta as palpitações e a gente esteja vendo a atividade do coração, porque se o paciente sente as palpitações e a atividade do coração está alterada, nós confirmamos a presença da arritmia e que é a arritmia culpada pela palpitação. Se tem presente as palpitações, mas não há nenhuma arritmia na hora, então está excluída a presença de arritmia e a gente sabe que isso pode ser apenas uma manifestação de algum outro sintoma ou de alguma outra doença do corpo, que às vezes acaba respingando ou atingindo o coração. Doutor Wander, obrigado pela sua participação. Até quinta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Até quinta.